Ter fé é uma coisa, acreditar que o seu FGTS tá rendendo bem, aí é outra. Atecipe seu FGTS no Santander. Uma grana que já é sua, direto na conta. É dinheiro na mão antes do próximo capítulo. Você assistiu a sua novela das sete, vai na fé, apresentado por Perdigão, a marca de alimentos mais escolhida. Perdigão é a marca de alimentos mais escolhida do Brasil. Ó, usei calabresa Perdigão nessa feijoada, hein? Porque é sucesso no boca a boca e no boca cheia.